Bom dia meu Brasil, que bom estar com vocês, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência, pela preferência, é a TV Clima Tempo, transmitindo o nosso programa todos os domingos, sempre neste horário, levando a boa música de bandas do sul do Brasil para todo o nosso querido território nacional, nosso povo brasileiro pode acompanhar as músicas do sul do nosso país, sempre no apoio de KS Colchões, os colchões maravilhosos da marca Eco7, é o meu amigo Leandro da KS Colchões, que vende, que representa, que faz a visita aí na sua residência, em qualquer lugar do sul do Brasil, KS Colchões, representante dos famosos colchões magnéticos, ortopédicos da Eco7, então não esqueça KS Colchões, também com a gente, a Maibel Construtora, a construtora de Porto Belo, Santa Catarina, construindo apartamentos maravilhosos de alto padrão na Praia do Perequê, entregamos há poucos dias o Le Havre Palace e agora estamos aí fazendo um trabalho rápido, maravilhoso aí na obra do Mumbai Tower, parabéns gringo, parabéns Maicon, a todos vocês aí da Vidro Forte e o pessoal da Maibel Construtora. Abrindo o programa musical de hoje, eu trago o clipe da dupla paranaense, os irmãos Addison e Alana. Hoje sou eu quem manda Quando eu desço não tem pra ninguém não Agora eu tô solteira Quando ele ligar eu já não atendo não Hoje sou eu quem manda Quando eu desço não tem pra ninguém não Agora eu tô solteira Quando ele ligar eu já não atendo não A pista tá lotada, toda a galera chama Junta o DJ Kevin com Addison e Alana Não venha com esse papo de falta de conduta É que quando eu rebolo geral fica maluca Não venha com esse papo de falta de conduta É que hoje eu tô sexy e absoluta Não venha com esse papo de falta de conduta É que quando eu rebolo geral fica maluca Não venha com esse papo de falta de conduta É que hoje eu tô sexy e absoluta Desce com a mão no copo e com a outra mão na nuca Hoje sou eu quem manda, quando eu desço não tem pra ninguém não Agora eu tô solteira, quando ele ligar eu já não atendo não Hoje sou eu quem manda, quando eu desço não tem pra ninguém não Agora eu tô solteira, quando ele ligar eu já não atendo não A pista tá lotada, toda a galera chama, junta o DJ Kevin com a de Sol e a Lana Não venha com esse papo de falta de conduta, é que quando eu rebolo, geral fica maluca Não venha com esse papo de falta de conduta, é que hoje eu tô sexy e absoluta Não venha com esse papo de falta de conduta, é que quando eu rebolo, geral fica maluca Não venha com esse papo de falta de conduta, é que hoje eu tô sexy e absoluta Desce com a mão no copo e com a outra mão na nuca Olá, tudo bem? Sou o Leandro da KS Colchões, distribuidor autorizado EcoSat Estou aqui pra falar um pouquinho dos benefícios dos nossos colchões Você que procura conforto, saúde e bem-estar, nós temos o que você precisa A EcoSat desenvolveu uma linha de colchões com conforto e ortopedia na medida certa Que são características indispensáveis em um colchão Fabricados em camadas e com sistema de densidade progressiva Os colchões da EcoSat respeitam a forma anatômica do corpo Confortando as articulações e protegendo ortopedicamente a coluna A EcoSat é uma empresa certificada pela ISO 9001, SBRTO e Anafic E toda a nossa linha de colchões é certificada pelo Inmetro Por isso, seguem rigorosos padrões de qualidade Assegurando propriedades como ergonomia e conforto Entre em contato conosco, agende uma visita e conheça os nossos produtos Você merece mais qualidade de vida O litoral catarinense é o mais belo do Brasil E Porto Belo fica na Costa Esmeralda Entre Meia Praia e Bombinhas Um lugar maravilhoso com belas praias Parque Aquático, Pier, Porto dos Piratas, Marina, Ilha de Porto Belo Com museu, restaurantes e trilhas Venha morar ou investir aqui A construtora MyBelly está construindo na Praia do Perequê Os melhores apartamentos com condições de até 60 vezes direto com a construtora Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower Imponente! Alto padrão, com 3 suítes e 2 garagens 144 metros privativos e 920 metros de lazer Adquira logo o seu na divisa com a Meia Praia Bem pertinho da Marina Venha para Porto Belo você também Pra você que tem loja de departamento Cama, mesa e banho Ou supermercado E tem interesse em revenda nos produtos da Tapetes Júnior Entre em contato conosco Contamos com uma linha completa de jogos para banheiro Cozinha Passadeiras Tapetes Pracinha Para as crianças utilizarem tanto dentro de casa Como também em áreas externas Como praia e parquinhos E diversas outras linhas Confira em nosso site www.tapetesjunior.com.br Ou nos contate pelo fone 473247-0640 Estamos aguardando sua ligação Tapetes Júnior O tapete que está sempre aos seus pés Boa Vista Pneus Recapagem de pneus agrícolas Recapamos o pneu da sua máquina com tecnologia de ponta E com qualidade das borrachas Vipal Para garantir qualidade e segurança Mais reforço entre as garradeiras Para garantir maior resistência ao toco da soja Se você, produtor rural, valoriza o seu equipamento agrícola Entre em contato com a Boa Vista Pneus Que lhe faremos uma visita Acerte na escolha do parceiro Escolha quem está há 37 anos no mercado Boa Vista Pneus Qualidade Borrachas Vipal A AG Metal Apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas Os distribuidores AG Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora Capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros Apresentando rapidez e uniformidade na aplicação Há 5 anos no mercado O distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares Como banana, café, erva mate, açudes de peixes E principalmente para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas Para mais informações Acesse agmetal.com.br Ou pelo fone 473379-1996 Estamos de volta Estamos sim ao Domingão O nosso abraço a todos vocês que curtem a boa música Estamos aqui no apoio de Maibel e Construtora Invista no litoral catarinense Aqui as belezas naturais são diferenciadas Venha para a Costa Verde, a Costa Esmeralda de Santa Catarina Venha investir em Porto Belo Venha para a Praia do Perequê A Maibel constrói os melhores apartamentos para você E vendas em até 60 meses É com a Maibel Vamos trazendo agora em nossa programação Mais sucesso musical Agora eu trago eles Que são da cidade de Montebelo do Sul Tem que passar pelo Vale dos Vinhedos Para chegar em Montebelo Na região de Bento Gonçalves Ragasse, Deimonte Lavorando nel silêncio In quei giorni lontani Não escordavam a patria Não escordavam a patria A gente dos primeiros anos Sememando esperanças Cercando a paz Slamando as famílias A gente dos primeiros anos Sememando esperanças Cercando a paz Slamando as famílias A gente dos primeiros anos C'era tanto e tanto da fazer andırçam La calle La strada, la casa, la scuola Família, vinhent Accesa E piangere e pensiero voam Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Per esforar la malinconia, rivivere la memoria, Cantavano a filo di sera, parando avanti la storia, Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Ancoi tutti riposano, nel cimitero posta verso a sera, E sotto una crose di legno, il corpo si unisce alla terra. Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Semenando esperança, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Cantando non ti scordamo, Bravo immigrante viva lor, E poi viva la storia, Che hai fatto con tanto amor. Semenando speranze, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Semenando esperanze, cercando a paz, Slevando as famílias, a gente dos primeiros anos. Come a me ame. Come a me ame. A me ame. A me ame. Come a me ame. Grazie. Olá, tudo bem? Sou Leandro da KS Colchões, Distribuidor Autorizado, EcoSat. Estou aqui para falar um pouquinho dos benefícios dos nossos colchões. Você que procura conforto, saúde e bem-estar, nós temos o que você precisa. A EcoSat desenvolveu uma linha de colchões com conforto e ortopedia na medida certa, que são características indispensáveis em um colchão. Fabricados em camadas e com sistema de densidade progressiva, os colchões da EcoSat respeitam a forma anatômica do corpo, confortando as articulações e protegendo ortopedicamente a coluna. A EcoSat é uma empresa certificada pela ISO 9001, SBRTO e Anafic e toda a nossa linha de colchões é certificada pelo Inmetro. Por isso, seguem rigorosos padrões de qualidade, assegurando propriedades como ergonomia e conforto. Entre em contato conosco, agende uma visita e conheça os nossos produtos. Você merece mais qualidade de vida. O litoral catarinense é o mais belo do Brasil e Porto Belo fica na Costa Esmeralda, entre meia praia e bombinhas. Um lugar maravilhoso com belas praias, parque aquático, pier, porto dos piratas, marina, ilha de Porto Belo, com museu, restaurantes e trilhas. Venha morar ou investir aqui. A construtora MyBelly está construindo na praia do Perequê, os melhores apartamentos, com condições de até 60 vezes direto com a construtora. Já construímos o Valparaíso, Havana House, Le Havre Palace e agora o Mumbai Tower, imponente. Alto padrão, com três suítes e duas garagens, 144 metros privativos e 920 metros de lazer. Adquira logo o seu na divisa com a meia praia, bem pertinho da marina. Venha para Porto Belo, você também. Boa Vista Pneus, recapagem de pneus agrícolas. Recapamos o pneu da sua máquina com tecnologia de ponta e com qualidade das borrachas Vipal, para garantir qualidade e segurança. Mais reforço entre as garradeiras, para garantir maior resistência ao toco da soja. Se você, produtor rural, valoriza o seu equipamento agrícola, entre em contato com a Boa Vista Pneus, que lhe faremos uma visita. Acerte na escolha do parceiro. Escolha quem está há 37 anos no mercado. Boa Vista Pneus. Qualidade Borrachas Vipal. A AG Metal apresenta como aplicar adubos em áreas declivosas e não mecanizadas. Os distribuidores AG. Equipamento desenvolvido com uma turbina sopradora, capaz de lançar calcário, sementes, fertilizantes químicos, cama de aviário e casca de café. Atingindo uma distância entre 20 a 30 metros, apresentando rapidez e uniformidade na aplicação. Há 5 anos no mercado, o distribuidor AG foi testado e aprovado em diversas cultivares, como banana, café, erva mate, açudes de peixes e, principalmente, para a recuperação e manutenção de pastagens declivosas. Para mais informações, acesse agmetal.com.br ou pelo fone 4733-79-1996. Ok, estamos de volta. Você está com Gilmar Brasil e a TV Clima Tempo. É as bandas do sul trazendo sempre a boa música. É, em nome de KS Colchões, do amigo Leandro, representante da Eco-7. Durma bem com os colchões magnéticos da Eco-7. Eu também adquiri e também durmo tranquilo, muito bem com a Eco-7. Eco-7 colchões magnéticos, ortopédicos, maravilhosos. Eu falei, Eco-7, representante Leandro, da KS Colchões. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. O nosso abraço, o nosso muito, muito obrigado a todos vocês pela audiência, pela preferência. Fiquem agora com a super banda de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul, Céu e Cantos. Um abraço e até o próximo programa. É madrugada e eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado E o cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo o seu casaco pendurado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim É madrugada e eu ainda não dormi E o travesseiro já está todo molhado E o cinzeiro está repleto de bitucas E só Deus sabe o quanto eu tenho chorado Toda vez que eu abro o guarda-roupa E vejo o seu casaco pendurado Dos meus presentes foi o que ela mais gostava Por ser lembrança do nosso noivado Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele com seus botões dourados Você traz lembranças de um lindo passado Casaco de pele, diga para mim Onde anda agora o seu manequim Casaco de pele Aquele ano Casaco de pele com seus botões dourados Ou 1900 Casaco de pele com seus botões dourados Obrigado.